Xandão está sobre pressão e regime Lula em estado de desespero. Agora que os presos foram soltos, a grande maioria dos presos foram soltos, o questionamento é se eram terroristas e o terrorista faz mal à sociedade, é um perigo para a sociedade, como é que eles estão soltos? Então tudo fica comprovado que foi uma grande farsa. Nós faremos aqui uma análise sobre esse vídeo muito bombástico. Se isso aqui não é bomba, então não sei mais para você o que é bomba. Mas isso aqui é um vídeo que vai abrir a mente de milhares de pessoas. O seu trabalho é compartilhar isso aqui com todo mundo. Aquela pessoa que está confusa, aquela pessoa que está em cima do muro, cara, manda esse vídeo para essa pessoa, porque ele vai entender o que realmente está acontecendo. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas? Vamos lá, marca de 10 mil joinhas. Inscreva-se no canal. Nós tivemos 10 mil novos inscritos no canal. Seja um deles. Se você quiser, entre no nosso grupo de WhatsApp. Está bombando. Batemos papo sobre tudo. Esse próprio vídeo será colocado na íntegra, lá no nosso grupo de WhatsApp, para que você também possa fazer uma análise. Mas esse vídeo hoje, com certeza, será o vídeo mais importante que você vai assistir no dia de hoje. Então vamos direto ao assunto, para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos direto ao assunto, para a gente entender aqui. Vamos lá. No comentário. Você acha que chamar as pessoas que foram presas no dia 8 de 1 de terroristas foi uma farsa? Isso é uma farsa? Se você acha que foi uma farsa, que é uma farsa, coloque 1. Se você acha que é legítimo, coloque 2. Vamos aqui, então, ao vídeo. E vamos entender. Fábio, quem é que já assistiu esse vídeo? Eu assisti o vídeo. Bota eu assisti o vídeo. Você bota eu. Se você fala eu ainda não assisti, bota não. Por quê? Porque a gente vai fazer análise desse vídeo. Mas, Fábio, esse cara é um cara de esquerda. Alguém falou assim para mim. Mas, Fábio, vocês estão dando voz ao Partido Comunista. O Partido Comunista não está protegendo os bolsonaristas. O Partido Comunista está desesperado porque ele sabe que o canhão vai apontar para ele. Então, ele já começa a alertar a esquerda para que a esquerda saia dessa armadilha do sistema. Eu sempre falei para vocês que, para você entender o Brasil, você tem que olhar o Brasil em três pilares. Nós, conservadores. Lula, comunistas. E você tem a galera do meio. Alexandre de Moraes, o Alckmin, é o Temer, que é o pessoal que é centro-direita, centro-esquerda, é o establishment, é o centrão. São os globalistas. Então, coloque na sua cabeça o Brasil. Divida o Brasil em três e você vai entender o Brasil daqui em diante. Conservadores, globalistas e comunistas. Vamos lá. Por definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte, 90 terroristas, não é pouco terrorista. Você imaginou? Então, ele, que é do Partido Comunista, da esquerda raiz, já disse que foram narrativas da mídia de esquerda. Ué, ele mesmo, de esquerda, está dizendo isso. Então, quem é que criou essa narrativa de que eram terroristas? Globo, o Brasil 247, Carta Capital, tudo mídia de esquerda. Ele está dizendo que a Globo é de esquerda? Um terrorista pode fazer? Imagine 90. Quantos atentados terroristas essa gente não podia fazer? Aí o STF suspendeu a prisão preventiva. Agora, se existe uma prisão preventiva que seria legítima, seria a prisão preventiva de um terrorista. Vamos supor aí, o cidadão jogou uma bomba lá no estádio de futebol. Você vai soltar ele? Independentemente das questões ideológicas envolvidas. Não estou entrando no mérito de qual é o governo. Aqui é onde o Alexandre de Moraes fica numa sinuca de bico. Aqui é onde todo o sistema fica paralisado. Porque eles usaram um argumento durante sete meses que eles são os terroristas. E agora, a prisão preventiva é final. O pessoal vai para a rua responder em liberdade. Mas, em qualquer sociedade do mundo, um terrorista não iria responder em liberdade. Porque o terrorista é um perigo à sociedade. Então, se essas pessoas estão soltas, então eles não são terroristas. Ou, eles são terroristas e o Alexandre de Moraes é um incompetente. Não. Claro que é uma ironia. Eles não são terroristas. Aquilo foi tudo uma farsa. Chamá-los de terroristas foi uma farsa para dar gás para a esquerdalha. Para dar gás ao movimento. Para que eles olhem os conservadores e tenham os olhos ruins. Pensando que nós fizemos cagadas e etc. Sempre querendo degrenir a imagem. Vamos lá. Quem é o terrorista? Por que ele é terrorista e tal? Vamos só pegar a coisa do ponto de vista jurídico. Você solta um terrorista desse? Quer dizer, o governo normalmente solta o terrorista? Não. Suspende a prisão preventiva? Não. Eu nunca ouvi falar. Porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte. O governo já soltou. O governo não prendeu. Já soltou mais de dois mil terroristas. Então, o Alexandre Moraes é um irresponsável. Porque ele colocou na rua... Está sendo irônico. Está sendo irônico. Um verdadeiro exército de terroristas. Maior do que o grupo Wagner. O grupo militar privado. Exato. Estamos em uma situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente dois mil terroristas no Brasil. Está entendendo? Ou então, toda a ideia dos terroristas é uma farsa. É uma farsa. Porque é mais provável. Porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Aí soltaram e alguns jornais foram atrás para ver. Se soltou todo mundo, é porque não são terroristas. Cai por terra toda a narrativa farsante. Uma farsa de que eram terroristas. Essa é pura verdade. Mas, Fábio, como é que pode alguém da esquerda ser coerente? Cara, ele está falando simplesmente a verdade. Ele está falando que todo mundo já viu. Ele está falando que eu e você já vimos. Só que ele está fazendo isso em alerta à esquerda porque ele está vendo que o canhão está sendo apontado para ele. Entenda isso. Olha só. Vamos lá. Estão esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil. Tamanho da farsa. 400 e os 2 mil terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Olha isso. Estão contratados. A Defensoria Pública deu esse número. Pessoas pobres, pessoal. No Brasil existe a Defensoria Pública. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, você pode apelar para a Defensoria Pública. Imagina 400 pessoas tão pobres que não têm nem como pagar um advogado. Isso é uma crueldade. Isso é algo do mal que está acontecendo no Brasil. E as pessoas estão sendo manipuladas a chamarem essas pessoas de terroristas. Entendeu? Olha só a maldade. E muitas das vezes a direita, por não entender o seu adversário, não entender a jogada, que a política é muita tática, é muita técnica, é muita estratégia. Às vezes, por a direita ser muito nova, ela cai nessas armadilhas. Vamos lá. Não pode falar para a Defensoria Pública defender o cidadão que não pode pagar um advogado. Não pode pagar nenhum advogado. Não é que ele não pode pagar o escritório do Ives Gandra Martins. Não pode pagar nenhum. Não é isso. Ele não pode pagar um advogado de porta de cadeia que defenderia você, sei lá, por mil reais. Por que não? Tem um monte de advogado que está aí com a língua de fora, capaz de defender você por até menos de mil reais. Vai ganhar um trocado. 400 dos perigosos terroristas não têm dinheiro para pagar um advogado. Perigosos terroristas. Aí começaram a aparecer quem são os perigosos terroristas. Quem são? Então, no meio da coisa, tinha donas de casa, uma manicure. Manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Imagina o que ela pode fazer se ela souber usar, de maneira letal, um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui duas mil... Um terrorista de lixa de unha. A arma do terrorista é lixa de unha, cara. Esse é o nível que a gente dá. E eu colocaria aqui também o rapaz autista que foi pego. Uma crueldade. Uma coisa desumana acontecendo. E eles dizeram que essas pessoas são terroristas porque você bota de terrorismo, então tira a empatia do povo, tira a compaixão do povo. E aí eles não veem essas pessoas como seres humanos. Então, a direita aqui precisa levantar isso. Mostrar o que está realmente acontecendo com essas pessoas pobres. Mostrar o que realmente o Estado está fazendo. Vamos lá. Essas pessoas que são um agrupamento de zez ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado, manicure. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Eles não prenderam nenhum grande empresário, nenhum militar importante, nenhuma pessoa de dinheiro, nada. Só prenderam gente pobre. Uns pobres coitados. Que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. É ridículo. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo. Ninguém sabe onde é que isso daí vai parar. Manicure nessa brincadeira. Aqui é onde está o ponto principal. Pessoal, é ridículo essas pessoas serem acusadas de terroristas. Isso é uma farsa. Eles não são. Mas o fato é que eles estão sendo acusados de terroristas. Então, qual é a preocupação? Por que a esquerda está desesperada? E por que o Xandão está sob pressão? Porque agora começa a ser visto que essas pessoas não são terroristas. E nunca deveriam ser taxadas como terroristas. E nunca deveriam ser criminalizadas como terroristas. Essas pessoas são pessoas pobres que precisam da ajuda do Estado. E não a punição do Estado. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. E aqui você vê que a esquerda, no caso dele, uma esquerda raiz, começa a ver que, cara, isso vai voltar para cima dele. Porque se essas pessoas são acusadas de terroristas, o que impede eles de amanhã acusar-me a mim de terrorismo? Então, aí é onde ele está indo. Você pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como estiver o bom bom do que é isso. Ela vai fazer as unhas, das mãos e dos pés na cadeia pelo resto da vida. Quer dizer, nós estamos confrontados aqui com uma farsa. Uma farsa. As pessoas podem falar que você tem que fazer tudo quanto é loucura para se defender da extrema-direita. Que é a tese em vigor no momento na esquerda. Tudo bem, vamos supor. É uma discussão. Então, a tese em vigor na esquerda, ele é de esquerda, então ele sabe o que passa dentro da esquerda, é inventar, criar qualquer narrativa para acabar com a direita. É isso que ele acabou de falar. Então, eles estão sem medir. Eles estão indo para o tudo ou nada. Eles não têm regras. Gol de mão, dedo no olho. Eles fazem o que querem. É isso que ele está dizendo. E uma das coisas que eles estão fazendo é exatamente isso. Apoiar, e aquilo que eu falei para você, entende? Conservadores, globalistas, comunistas. Então, eles estão apoiando os globalistas para fazer essa opressão ao pessoal da direita. E o pessoal da direita está sendo opressivo. Só que ele sabe que esse canhão vai voltar para ele. Por isso ele alerta. Por isso ele briga. Ele não está preocupado com o bolsonarista. Ele não está preocupado com você ou eu de direita. Ele não está aqui defendendo você ou eu. Isso que as pessoas têm que entender. Alguém no grupo de WhatsApp falando Pô, vocês estão dando voz para o pessoal do PCC. Galera, nós não estamos dando voz para o pessoal do PCC. Ele, do PCC, do Partido Comunista, né? No caso, o PCC da China. Ou um outro grupinho aí. Então, o que acontece? Ele está querendo alertar a própria esquerda. Ele estava simplesmente falando fatos. E nós estamos mostrando para você que, de fato, isso vai voltar contra eles. E nós precisamos entender os nossos adversários para poder combatê-los. A gente tem que fazer. Mas o que a gente não pode negar é que essa luta contra a extrema-direita é uma farsa. O que isso daí vai... É uma farsa! Resultar. Vai conter a extrema-direita? Não. Algumas pessoas, logicamente, desses dois mil aí não vão mais aparecer em ato público dos bolsonaristas. É claro que ele está dizendo que nós, bolsonaristas, somos extrema-direita. Mas a gente sabe que nós não somos extrema-direita. Existe extrema-direita? Sim. Existe extrema-esquerda? Sim. Mas nós somos conservadores. Nós estamos aqui, no equilíbrio. Nós não somos extrema-direita. Só que na cabeça deles, todo mundo que pensa diferente deles é extrema-direita. É isso que eles pensam. Entenda isso. Então a luta deles é contra a direita, contra o bolsonarismo. Eles querem acabar com o bolsonarismo. Então eles estão usando armas que não vão dar certo. É isso que ele está dizendo. Não vai mudar nada. São duas mil pessoas. E não são duas mil grandes lideranças dos bolsonaristas. Por exemplo, eu não vi aí, pode ser que tenha aparecido e eu não tenha percebido, que você tenha nem, por exemplo, pastores das igrejas evangélicas. que seria uma liderança comunitária de um setor, de um determinado setor. Mas nada disso. São pessoas quaisquer. Alguém acredita que isso daí, toda essa farsa, vai ter algum efeito na luta contra a extrema-direita? Não. Positivo, né? Porque efeito negativo vai ter. Vai ter negativo. Já está tendo. A sorte do Alexandre de Moraes e da esquerda que propaga isso daí, é que a direita... Aqui a própria esquerda já diz, olha, isso aqui vai ser um tiro no pé. Vai ser um efeito negativo para a gente da esquerda. Entendeu? É um tiro no pé. Ele já está confundido. Ele está desesperado. E o Alexandre está com pressão. Por quê? Porque o Brasil inteiro, se a gente compartilhar esses vídeos para todo mundo, o Brasil inteiro vai começar a raciocinar e ver. Cara, realmente, eles não eram comunistas. Amém. Terroristas. Então eles começam a apontar o negócio para o Alexandre de Moraes. Ela não sabe fazer propaganda se colocando no papel de oprimido. Ela não sabe defender os oprimidos. Porque ela está tão acostumada a falar que tem que matar todo mundo, que tem que prender, que tem que dar porrada e tal. Aqui ele fala uma coisa séria. O Brasil, a direita brasileira, o conservadorismo brasileiro, ele é muito novo. Então o brasileiro conservador não sabe se defender. O brasileiro, por ser novo, erra muito. O conservador brasileiro, por ser novo, erra muito. Ele não consegue entender as armadilhas que a esquerda bota para eles. Vou dar um exemplo para você. A esquerda diz que eles lutam contra o racismo. A esquerda diz que luta para o direito das mulheres. A esquerda diz que luta contra a desigualdade. A esquerda diz que luta pela natureza. Cara, todas essas pautas foram conquistadas pela direita. A direita libertou os escravos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A direita lutou para a mulher ter direito de votar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A direita foi que criou parques para preservar a natureza. A direita que criou tudo isso. Só que a esquerda rouba a nossa pauta. E a direita muito nova não sabe como debater uma pauta. A direita vai ficar contra. A direita fica contra. Mas essa pauta é nossa. Nós defendemos as mulheres. Nós defendemos, destruímos essa nojeira que foi a escravidão. Nós somos contra o racismo. Nós somos contra desigualdades. Nós somos contra tudo isso. Então a gente não pode cair na armadilha deles. A direita criou chavão e jargões. Bandido bom é bandido morto. Cara, eu sempre falei para vocês, isso é uma ignorância. Nenhuma pessoa conservadora realmente acredita nisso. Porque os bandidos são todos diferentes. Existem bandidos que matou alguém. Existe bandido que é um psicopata. Existe bandido que rouba banco. Existe bandido que rouba celular. Existe bandido que rouba um pedaço de carne. Todos esses têm que ser tratados da maneira como a justiça. Cada um fez uma coisa que deve ser punido de acordo com suas ações. Mas aquela pessoa que dizia que bandido morto é bandido morto. Tem que levar paulada, tem que levar porrada. Essas coisas que não fazem o menor sentido. Agora quando o pessoal do direito está preso. E eles determinam que as pessoas direitas são bandidas. O que você fala? Você quer que eles estejam mortos também? Você quer que eles levem paulada também? Então a direita começa a ficar sem entender como debater. Como brigar com as coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, a esquerda há mais de 50 anos. Eles têm ido aos escritórios dos direitos dos humanos. Os direitos humanos em Nova Iorque, em toda a Europa. Para lutar contra o que eles dizem que é uma brutalidade. Uma desumanidade que acontece no Brasil. A direita agora começou a ir nos escritórios dos direitos humanos. Porque nós acreditamos em direitos humanos. A nossa crítica é que mais uma vez a esquerda roubou a nossa pauta. Eles protegem os humanos. Nós protegemos os humanos. Entendeu? Então agora a direita começa a ir nos escritórios dos direitos humanos. Que a direita mesmo dizia que direitos humanos não precisavam para nada. Quer dizer, cara, os direitos humanos prestam sim. Todo ser humano tem que ter direito. O que nós estamos criticando é que eles não lutam pelos direitos humanos. Eles lutam para o direito dos humanos. Essa é a diferença. Então ele está muito certo aqui quando ele mostra que realmente a direita está atrapalhada nesse caso. A direita não sabe lidar quando a situação é essa. Vamos lá. Então, que a hora que o pessoal deles é preso, leva porrada e tudo mais, ele não sabe se colocar no papel de defender o oprimido. Não sabe. Porque esse pessoal é oprimido. Porque se não fosse assim, o impacto dessa ação seria devastador. Devastador. Inclusive, até agora não... O que ele está falando aqui é o seguinte. Se fosse o contrário. Se fosse a esquerda que tivesse entrado nos planaltos e eles tivessem pego, prendido os esquerdistas e falado que eles eram terroristas, a esquerda toda ia fazer um movimento de direitos humanos, um movimento de opressão, dizendo que as pessoas estão sendo oprimidas, que as pessoas são vítimas, e isso chegaria no mundo todo. E a direita tem dificuldade de fazer isso por ser muito nova, por não entender a jogada política, por não entender a estratégia política. Por isso que a esquerda ficou aqui, a direita ficou mais ou menos um checkmate. Saber se não vai ser realmente devastador. Uma imprensa de direitos, um pouco mais de flexibilidade, que mostrasse às pessoas, fulano está sendo acusado, ele é trabalhador manual, outra manicure, papapá. Isso dá uma campanha contra a opressão, contra a brutalidade do Estado, magnífica, fantástica. Entendeu? Então o que acontece? A direita, por um erro, começou a lutar pelo Estado. O pessoal da direita, nós conservadores, o que é o conservadorismo? Nós acreditamos, sim, na justiça, ou deveríamos acreditar na justiça, nos processos legais, e nós acreditamos que é direito do indivíduo. Mais direito a nós, cidadão, e menos ao Estado. Só que a direita brasileira começou a proteger o Estado. Cara, eu já levei porrada aqui na internet em dizer que, por exemplo, um policial quiser entrar na minha casa sem uma busca e apreensão, nego dizendo que não, quem não deve não teme, abre a porta. Abre a porta é o escambau. O Estado não tem direito de entrar na minha casa, a não ser que ele tenha um juiz, um mandato de busca e apreensão. Senão ele não entra na minha casa. Não entra no meu carro. Entendeu? Então as pessoas confundiram as coisas. Nós não somos defensores do Estado. Nós somos defensores daquilo que é certo. Se o Estado está errado, nós somos críticos ao Estado. Se o Estado quer aumentar, que encher, que fica grande, nós somos contra. Nós queremos um Estado pequeno. Nós queremos um governo pequeno. Então a direita, ela começa a ter problemas com isso. Ah, nós protegemos a polícia. Não. Nós lutamos pelos policiais de bem. Nós somos a favor daquilo que é do bem. Entendeu? Mas nós não queremos dar os nossos direitos do povo para o Estado. Que o Estado tenha mais direito. Mas a direita não sabe lutar contra essa opressão do Estado. Porque a direita vem pregando que o Estado é bom. E o Estado não é bom. O Estado, ele é opressor. O Estado bom é o Estado mínimo. É o Estado do tamanho certo. Um Estado grande, ele é opressor. Se você vê o Estado russo, o Estado chinês, são Estados opressores. Então a gente tem que entender isso. É que a direita não sabe fazer isso daí. Não sei se vai aprender. Se aprender, é mais uma vitória do Alexandre Moraes contra o povo brasileiro. É como a ditadura fez. Quando ela pegou os grupos, os guerrilheiros que tinham sido presos, e colocaram esses guerrilheiros no bangu, no presídio do bangu, junto com criminosos comuns, e os guerrilheiros ensinaram os criminosos comuns a se organizar como um grupo guerrilheiro. Aí é que surgiu a facção vermelha. Depois é daí que vem o PCC e outras organizações. Quer dizer, eles fizeram com que o crime no Brasil... O cara da esquerda está dizendo que as facções criminosas foram criadas através do partido de esquerda? Foi a esquerda que criou o PCC? E que o PCC é muito parecido com a esquerda? É isso que ele está dizendo? Não é minhas palavras. É a palavra dele, um cara de esquerda raiz. Você está aqui no nosso... Você acha que o PCC e a esquerda são muito parecidos? Coloca aí no comentário para a gente. Bastante desorganizado? Acabasse se transformando em uma coisa bem mais organizada. Se a gente olhar o PCC, ele funciona um pouco como um partido de esquerda. Eles aprenderam isso daí com os esquerdistas que a ditadura colocou junto com o pessoal. Não sei o que eles fizeram, mas devem ter conversado. Aí os presos perguntavam as coisas, eles explicavam como é que funcionava. Ele diz que o PCC se parece com o partido de esquerda. Eu acho que não é novidade para ninguém aqui. Célula, tem isso, a clandestinidade. Aí criaram uma escola. Agora vamos criar uma escola para que a extrema-direita seja capaz de fazer uma luta contra a opressão. Vão educar os direitistas na tecnologia. Porque isso é uma técnica, é uma aprendizada, é uma coisa que você aprende. Você tem que dominar. E a direita é nova. Eles vão educar os direitistas a fazer isso daí. Nem é preciso dizer que nós somos contra qualquer tipo de pena mais dura contra esse pessoal. Eles não fizeram nada. Então você vê o cara de extrema-direita, de extrema-esquerda, dizer que ele é contra qualquer punição a essas pessoas. Porque eles não fizeram nada. Ele está ajudando o bolsonarista? Não. Ele está se auto-ajudando. Eu falei para vocês um dia desse aí que o povo brasileiro tem sido enganado. Por exemplo, tiveram um privicito. E no privicito vocês foram às ruas e votaram para que o cara que tivesse ficha suja não pudesse mais ser candidato. Você achou que isso foi uma vitória. Infelizmente, eu não tinha canal de YouTube. Eu não pude dizer a você que você não pode votar nisso. Por quê? O que você está fazendo é, você está pegando o seu direito de escolha e você está dando o direito de escolha para o Estado. Antes, você escolhia. Ah, mas o José é bandido. Quem é que disse que José é bandido? Quem? Então, eu voto para ele mesmo sendo bandido se eu achar que ele não é bandido, achar que é uma mentira do Estado. Mas quando eu passo esse direito para o Estado e digo, olha, eu quero que o Estado decida para mim quem será o candidato. Por isso, o Bolsonaro hoje está inelegível. Porque não é nossa escolha. Nós demos a nossa escolha ao Estado. Nós demos o poder ao Estado. O Estado ficou maior do que a gente. E por isso que o Bolsonaro hoje é inelegível. Nos Estados Unidos, o Trump pode até ser preso. E mesmo assim, a gente votar pelo Trump. Por quê? Porque nos Estados Unidos não demos a escolha ao Estado dizer quem é que eu posso ou não votar. Isso é muito sério. Poderia indiciar esse pessoal. E não dá para indiciar todo mundo. Não dá para indiciar todo mundo. Seria em destruição de propriedade. Dano à propriedade. Só que isso aí teria que ser, como manda a legislação brasileira, que já é obsoleta. A legislação é para você aprender na escola de direito como seria o funcionamento das leis. Na realidade, não tem valor nenhum. Mas, de acordo com essa legislação obsoleta e ultrapassada, você tem que estabelecer, com toda clareza, a culpabilidade individual. Porque um dos preceitos jurídicos fundamentais é que o crime não pode passar, estabelecer a culpabilidade individual da maioria. O fato do cidadão estar dentro de algum daqueles prédios não diz nada. O povo arrebentou a porta e outro gente entrou. Teria que pegar os que arrebentaram a porta. O fato do cidadão estar andando... Ele falou uma coisa boa, né? Um arrebentou a porta e eles entraram. Tem que prender aquele que arrebentou a porta. Eu assisti um vídeo e esse vídeo mostrava que o G. Dias abriu a porta. Então você está dizendo que o G. Dias deveria ser preso? Foi o que eu vi no vídeo. No vídeo eu vi o G. Dias arrebentando a porta. Ou abrindo. Não implica em nenhuma culpa. Você teria que mostrar que o cidadão A ou B fez alguma coisa. E ele teria que ser indiciado, processado e condenado apenas e tão somente pelo que ele fez. O que nós estamos vendo aqui é que o pessoal está querendo... Eu vi alguns jornais, pegaram aí, entrevistaram as pessoas que falavam que eles queriam tomar o poder. Então, com base nesse tipo de declaração, querem condenar as pessoas por tentativa de golpe de Estado. Isso é absurdo. Não faz sentido nenhum. É como se eu chegasse aqui e falasse assim... Eu vou pegar a mesma bomba que jogaram em Hiroshima e vou jogar aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu sou preso por tentativa de... É, eu posso dar outro exemplo. Eu estou aqui nos Estados Unidos e vou dizer que eu vou pegar a Lua e vou jogar a Lua na Avenida Paulista. O Fábio tem que ser preso por terrorismo, porque ele disse que vai jogar a Lua. Como é que eu vou jogar a Lua? Isso é absurdo. Eu posso estar maluco, eu posso estar bêbado, eu posso estar drogado, eu posso ter alguma coisa. Mas, cara, o que eu estou falando não faz o menor sentido. Então, é a mesma coisa. A pessoa que está ali, um cara autista, ele diz... Ah, eu vou tomar o poder. Quer dizer que ele vai tomar o poder? Quer dizer que ele tem um plano? Quer dizer que ele tem a capacidade para isso? Quer dizer que ele tem a força para isso? Então, pelo amor de Deus, entendeu? É muito simples. Cidio. Não. Primeiro, tu vai perguntar. Eu tenho uma bomba atômica? Não. Eu posso ser louco. Exato. Posso estar drogado. Exato. Posso ser bêbado. Exatamente. Então, a manicure que ia dar um golpe de Estado. A gente tem que levar a sério isso? Claro que não. Isso é uma palhaçada. Não dá, pô. E a esquerda apoia essa loucura. Isso é uma coisa de... É um verdadeiro delírio. A esquerda é um delírio. É a política do medo. E não vai dar, logicamente, nada de bom. Não vai dar. Uma coisa que está se estabelecendo aí... Olha o desespero deles. Aqui para frente, muito cuidado com as lutas sociais. Porque, como já aconteceu milhares de vezes nesse país, depois da ditadura, um grupo de sem-terras ou de índios pode ocupar o prédio da FUNAI e pode ser acessado por terrorismo. Isso é uma coisa que está aí. Aí alguém vai falar, nossa, olha o exagero do cara, do PCO. Quer dizer que agora vão condenar... Porque o Alexandre de Moraes condenou o cidadão por terrorismo, agora vão condenar um Zé Mané ali em Goiás por terrorismo. Temos que lembrar para as pessoas que têm memória deficiente que não faz nem um mês A gente denunciou aqui que um juiz, em primeira instância, mandou prender um jornalista pelas coisas que ele falou. E falou, prendo porque o Alexandre de Moraes me autoriza. Agora vocês imaginem. Mesma coisa. Está vendo como é que a esquerda é desesperada? Amanhã, quem é que faz mais manifestação? Quem é que entra e ocupa terras privadas? Quem é que ocupa terras públicas? Quem é que vai no patrimônio e quebram tudo? Quem é que normalmente faz essas coisas? O pessoal da esquerda. Aí eles fazem isso e caem na primeira vara e é um juiz mais conservador, um juiz mais ajuizado, essas pessoas serão acusadas como terroristas porque bateu uma jurisprudência. Então o medo dele é real, isso aqui é fato. Da mesma maneira, se colocarem uma jurisprudência que essas pessoas são terroristas, então todas as pessoas que fizerem as mesmas coisas depois dela usarão o Alexandre de Moraes como jurisprudência para prender. Por isso que prenderam o repórter, jornalista, que já foi solta, mas ela foi presa por causa disso. O próprio Zanin foi contra o Alexandre de Moraes para soltá-la e olha que o Zanin é supostamente o cara do Lula e o Moraes não é um cara do Lula. O Moraes é o cara do sistema. A gente está lendo ainda quem é o Zanin. O Zanin pode ser alguém que bata de frente com o Alexandre de Moraes? Pode ser que sim. Pode ser um grande amigo do Alexandre de Moraes no futuro e trabalhar junto? Também pode. Não sabemos, mas uma coisa é certa. O Zanin é melhor do que um Flávio Dino ou outro que ele poderia escolher depois. É ruim? É. Mas é menos pior. Terras ocupam o prédio da FUNAI. E o juiz é um juiz direitista. Por que ele não falaria que isso é terrorista? O que impede? Tem o julgamento na STF. O pessoal quebrou uma porta lá e é terrorista. É uma coisa absurda. Aí vai chover crítica em cima do PCO porque nós estamos defendendo os bolsonaristas. A única coisa que a gente pode dizer sobre isso é que, na verdade, nós estamos nos defendendo. Nos defendendo. Esse pau aí que está dando um tico vai bater em Francisco também. Eu já posso até ver o pau passando aqui assim. E aí tem muita gente que está apoiando isso que também vai sofrer esse negócio. Tem os malandros que sempre dão um jeitinho de não se meter numa fria. O esquerdista lá que é professor universitário que nunca vai ocupar o prédio da FUNAI porque ele não é pobre. E se alguém tiver a ideia de fazer ele ocupar a reitoria da universidade dele, nesse dia ele não vai. Todo mundo conhece como é que funciona esse negócio. Sensacional. Sensacional. Você tem que divulgar esse vídeo. Esse vídeo tem que chegar ao maior número de pessoas possível. Depois, daqui a pouquinho, colocarei esse vídeo no nosso grupo do WhatsApp para você assistir na íntegra. Mas isso aqui é a pura verdade. Eles estão desesperados. O sistema se levanta. O sistema cria uma jurisdição para ir para cima da esquerda e para a direita. Só não está vendo quem não quer ver. E agora a própria esquerda vai começar a pressionar Alexandre de Moraes. E nós teremos aquela briga que começou lá atrás com o PT. Que não queria que o Alexandre de Moraes fosse um juiz da Suprema Corte. Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Nós voltaremos hoje à noite com outro vídeo. E não esqueça que seis da manhã, todos os dias, a gente começa o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Se você não está ainda no nosso grupo de WhatsApp, ali embaixo, na descrição, tem o nosso grupo. Um abraço. Tchau. Tchau.